Música Da favela toda, vina da favela toda Passe agora, pô, 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 pô Passe agora, vou passar, vou passar Mãe, 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 me pode, me pode, vai Me pode, me pode, vem, me pode, vem, 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 vem Piranha, safada, chama o filé no WhatsApp Pra poder entrar na fora Piranha, pê, fã, fã, safada, chama o filé no WhatsApp Filé só no tambor, só me desce o bandido dançar Foi de deixar, vai me der a galinha quando nós tá de agão Foi de deixar, foi de deixar, foi de deixar Mas minas, 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 sorrida, pelo grave, no padeiro Não tocam na dentro e mexe o copo inteiro Doctor não tocam na dentro e mexe o copo inteiro Olha quem tá vindo ali, tô na vinha horença Esse é o DJ Filé que vai sarrar na sua xereca Vamos ler o pão de aixo no canto Esse é o DJ Filé que vai sarrar em tudo de novo Ela é de abacabou, foda de santinha, louco Em pele de gata, no estilo molequinha Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco Tem mais hora de foda que piloto tem Vai namora, pô, 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 pô Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com o outro Vai namorar o povo que sabe como é que é Hoje ela tá contigo, amanhã tá com o filho dele Vai namorar o povo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com o outro Vai namorar o povo que sabe como é que é Hoje ela tá contigo, amanhã tá com o filho dele Diz que estrava, diz que estrava, diz que estrava, moleque